Oi pessoal! O Pedro tá fazendo café hoje, né Pedro? Uhum! Começando mais um vídeo aqui no nosso canal, hoje é segunda-feira, vou gravar um pouco pra vocês aqui da nossa rotina. Acabamos de acordar, hoje o Pedrinho tá fazendo café, né Pedro? Uhum! Então hoje o nosso café vai ser café com leite, ele fez pra ele café com leite, pra mim ele fez café com leite também, só que eu tô tomando sem açúcar, né? Porque eu quero perder um pouco de peso. Eu ganhei 10 quilos nesses últimos tempos e eu tô tentando perder esses quilos, né Pedro? Mostra o dentinho, esse dentinho que tá torto, tá quase caindo já, né Pedro? Uhum! O Pedro tá trocando os dentinhos? Não é por causa do açúcar, é por causa que ele quer cair. É, isso mesmo, ele é de leite e ele tá caindo, né? Então prontinho, o nosso café da manhã já tá pronto, é esse aqui que a gente vai comer hoje. Pãozinho torrado com café com leite. Vamos comer que hoje tem bastante coisa pra fazer, né Pedrinho? Tem que mandar o Pedrinho pra escola. Hoje eu tô sem nenhuma encomenda, então durante a semana mais tranquila de encomenda. É, eu vou ter encomenda, eu tenho mais encomenda nos finais de semana. O Pedro pegou um bolinho. É, sempre que sobra um pouco de massa, a gente faz, eu faço um bolinho aqui pra gente às vezes comer, é, tomar um café da manhã ou comer um bolinho pra tarde, né? Então nesse final de semana teve bolo, sobrou massinha, olha só gente, que delícia! Olha só gente, que delícia essa massinha! Agora o Pedrinho vai brincar de caça palavras, enquanto eu vou dar uma organizada aqui na casa. Pedrinho pra fazer bolo, então eu vou dar uma organizada aqui na casa. Agora vamos tirar rapidinho toda essa roupa que já está seca, pra dar lugar pra colocar mais roupa que já bateu lá na máquina. Então gente, só tem um varal de chão e tô precisando urgente comprar mais um, porque gente, é muito complicado quem mora em condomínio. Não sei se vocês aí, onde moram, tem lugar pra secar roupa, aqui eu não tenho. Então só tem um varal de chão, cabem 20, 25 peças e toda vez é muito complicado, porque quando chove também é um terror, né? Eu tenho que colocar as roupas pra secar, levar lá fora no sol, a hora que seca eu já tenho que correr e colocar mais roupa pra dar tempo de secar. Então é bem complicadinho. Agora já vou colocar aqui, o Pedro vai me ajudar, né? Então gente, mandei o Pedrinho pra escola, agora já são umas 2h15, eu vou agora dar uma geral na casa, deixar a casa toda em ordem, né? Porque quando ele vai pra escola eu aproveito pra limpar a casa, deixar tudo organizado, se tem alguma encomenda eu já deixo tudo já encaminhado. Pra essa semana, gente, eu tenho uma encomenda marcada agora pra quinta-feira, pro final de semana ainda não surgiu nenhuma encomenda, então essa semana eu vou trabalhar aqui em casa pra deixar tudo em ordem, na casa, porque faz tempo já, desde que a gente fechou a loja, e a gente fez uma mudança radical aqui em casa, a gente mudou pra onde que era a loja, e aí ficou tudo desorganizado aqui, eu tô tentando desde então colocar tudo no lugar, tanto que meu guarda-roupa ainda tá no antigo quarto onde que a gente dormia, aqui onde que era a sala e a cozinha, eu mudei o quarto, vou mostrar aqui pra vocês. Então gente, minha cama ainda tá desarrumada, que hoje, que na parte da manhã geralmente eu fico com o Pedro, eu foco mais em dar café pro Pedro, ficar com ele, fazer alguma atividade que ele precisa fazer, fazer tarefa, se precisa também fazer almoço, às vezes não sobrou comida do dia anterior, eu faço almoço, preciso no mercado, assim, tudo que precisa fazer aqui em casa. Eu dou uma adiantada já em algumas coisas pra facilitar pra limpeza da casa depois do almoço, mas assim, em geral eu fico mais com o Pedro mesmo, dando mais atenção pra ele, porque depois do almoço você vai pra escola e eu aproveito pra fazer tudo que eu preciso fazer depois do almoço. Minha ideia é conseguir um emprego registrado pra eu, assim, gente, eu não vou dizer pra você que eu desisti totalmente do meu sonho de ter um negócio próprio, de trabalhar com a parte de doces, né, não vou dizer pra você que eu desisti totalmente, mas nesse momento na minha vida eu preciso organizar a minha vida financeira e eu preciso de um emprego pra eu me estabelecer, né, financeiramente, colocar minhas contas em dia. Um emprego, assim, que eu tenha plano de saúde, eu vou tentar, né, se eu não conseguir, tudo bem, mas eu vou ter décimo terceiro, vou ter férias, vai ter tudo isso e no final do mês eu vou ter aquele valor pra eu receber. Não é que nem o delivery, né, que a gente trabalha todo o tempo e aí quando você chega no final do mês você não tem aquele dinheiro que você tá contando, né, pra pagar suas contas. Aqui em casa, praticamente desde que eu tive o Pedro e eu saí da licença maternidade, eu não voltei mais a trabalhar fixo. Eu só, depois de um tempo, comecei a trabalhar com bolos e tudo mais, só que no começo eu não tinha muito lucro com bolos porque eu ainda tava aprendendo, né, e aí fiz muitos testes e fiz bem barato os bolos pra eu conseguir clientela. Hoje em dia eu já tô vendo mais resultado na parte dos bolos porque não tenho nenhum desperdício com bolos. Quando tem uma encomenda eu compro ali a quantidade certinha. Se sobrar alguma coisa eu posso usar na próxima encomenda. Não tem perigo de eu jogar fora, de perder bolo com essa parte de desandar, né, conseguir uma massa maravilhosa. Os meus recheios são bem estruturados, então nessa parte aí tá tudo certo. Então eu vou mostrar aqui pra vocês mais ou menos como que tá o quarto, só que ele tá meio bagunçado. Daqui a pouco eu vou fazer uma faxina aqui em casa. Esse barulho que vocês estão ouvindo é da máquina de lavar. Eu coloquei roupa pra lavar hoje cedo, já tem roupa lá no varal de chão, né, que eu tenho. Aqui não tem espaço pra gente secar roupa, eu tenho que secar lá fora no varalzinho de chão. Porque aqui é um condomínio, né, e aí o único espaço que a gente tinha aqui na lateral da casa a gente construiu a loja. Então tá lá a roupa secando e agora já tem uma outra remessa de roupa aqui que tá lavando. Que daqui a pouco eu vou pegar a roupa que tá lá secando, vou tirar do varal e já vou colocar essa roupa. E aqui, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ainda tem mais roupa aqui pra eu lavar. Aqui eu tô com o meu cesto de roupa. Aqui tem um pouquinho de roupa só. Aqui, olha só. Nesse cesto. Essas roupas que tá separadas aqui na parte de cima são as que eu tenho que esfregar, né, que são, tem umas meias encardidas. A roupa do Pedro, né, geralmente, é quando ele vai brincar lá fora, ele, ó, o Pedro tem uma mania de escovar os dentes e limpar aqui na camisa, nessa parte. E aqui é sujeira porque ele joga bola lá fora, ou às vezes a gente vai pra casa dos meus pais e ele suja muito. Algumas meias dele, olha a situação, gente, ele anda descalço, sai por aí e acaba sujando tudo. Isso daqui eu deixo separado porque eu tenho que esfregar na mão antes de jogar na máquina. Mais uma maquinada de roupa pronta pra colocar no varal, então hoje tá solzinho, tô aproveitando. Olha só, gente, como ficou aqui, essa parte era minha antiga cozinha, agora tá vazia, né, a gente vai ver o que vai fazer aqui. Aqui tá onde que era minha antiga sala, né, sala e cozinha era junto, né. E o varalzinho tá lá naquele cantinho onde que eu cacei um lugarzinho que tá pegando sol. Agora vou lavar toda a loucinha, né, que tem acumulada da hora do almoço. Gente, como pode as pessoas falarem que quem fica em casa não trabalha, né, porque tem muito serviço. Eu acho, assim, que se a pessoa for fazer tudo que tem pra fazer numa casa, ela trabalha 24 horas por dia, porque sempre tem uma coisa ou outra. Aqui em casa mesmo, tem muita coisa que eu vou deixando pra depois, né, geralmente eu faço, assim, o que é mais urgente. Então eu sempre cuido mais da louça, lavo a louça, cuido do chão, roupa. Então sempre essas coisas tem que tá tudo em ordem. Agora tem coisas que vai ficando, né, por exemplo, o forro tem que dar uma geral no forro. Tem alguns cantinhos, assim, que vai se acumulando uma sujeirinha. Ou até mesmo se a casa fica muito fechada, ele acumula bolor. E também as paredes, faz tempo já que eu tô precisando varrer todas as paredes. E também aqui em casa a gente tem algumas janelas de vidro e duas portas de vidro grande, né, que era a parte da loja. E aqui a gente mandou fazer mais uma porta de vidro, que é essa que vocês estão vendo aí. Então essas portas aí estão precisando ser lavadas, porque isso me deixa doida. Eu anoto numa listinha tudo que eu preciso fazer e nunca dá tempo de eu fazer essas coisas, porque eu deixo pra depois. Tô tirando já essas roupas, que já estão secas, só que a outra maquinada eu acho que nem vai dar tempo. Hoje realmente tem coisas que não vai dar tempo de eu fazer. Aquela roupa que eu mostrei pra vocês não vai dar tempo de eu lavar, né, porque agora já são três e meia. E o sol já não tá pegando mais lá onde que eu deixo a roupa. Então agora eu só vou colocar essa daqui e eu vou colocar aqui na porta. Aqui pega um pouquinho de sol, só porque daqui a pouco já vai se esconder o sol, né. Agora eu só vou colocar essa roupa aqui no varalzinho, vou colocar ali pra secar. Vou lavar os banheiros, se der tempo, passar um pano no chão. E hoje a minha irmã vem me visitar com o meu cunhado e também com o meu sobrinho, né, que é casado. E aí eles vão vir visitar. Agora abri a porta aqui da frente, onde que vai direto pra rua e coloquei aqui pra dar uma secadinha nesse solzinho aqui que tá quase acabando. Meu esposo acabou de chegar em casa, agora ele vai preparar aqui a carne que a gente vai fazer assada depois ali na churrasqueira. Minha irmã e meu cunhado vão vir visitar a gente e a gente vai fazer uma jantinha aqui em casa. Nem deu tempo de eu mostrar pra vocês, mas eu lavei aqui o banheiro, eu lavei os dois banheiros. E também passei pano no chão, em toda a casa. Organizei aqui o quarto. E também, gente, já recolhi aquela roupa, não secou totalmente, mas tá aqui dentro, pra terminar de secar. A louça tá tudo ok, o chão também. O Pedro já chegou da escola e agora a gente tá aguardando a minha irmã pra gente jantar. Vim conversar com vocês aqui a respeito de uma coisa, assim, que eu acho que é muito importante, que são as pastas do iFood. Então, daqui a pouco eu já vou finalizar o vídeo, mas antes eu queria vir contar pra vocês uma maneira bem prática que eu achei de estar fazendo os cálculos dos produtos pra colocar no iFood. Então, gente, eu tinha o delivery próprio e tinha também a loja no iFood. E eu fazia muito errado o cálculo das taxas. Vou explicar de uma forma bem simples pra ficar mais fácil pra entender. Então, vamos exemplificar aqui com o valor de R$10,00 pra ficar mais fácil de fazer a conta. Vamos supor que eu tinha um produto no valor de R$10,00. Eu acrescentava 30% no valor que fechava em R$13,00 e eu colocava no iFood o valor do produto a R$13,00. Depois de muito tempo, eu comecei a perceber que esse valor que eu colocava acima não tava sendo suficiente pra cobrir todas as taxas do iFood. Então, o valor da taxa que o iFood cobra é 23%, o valor da transação é 3,2% em média, porque assim, depende muito se o cliente vai pagar no cartão de crédito, no débito, PIX ou dinheiro. Então, cada tipo de pagamento tem um valor diferente. E mais 1,6% pra ele fazer aquele repasse semanal. Se for um repasse mensal, aí já é um valor diferente. Então, gente, o valor total que o iFood cobra, somando a comissão, a taxa de transação e mais o valor que ele cobra pra estar repassando toda semana pra mim esse dinheiro, fechou em 27,8%. Aí, nesse valor não tá nem aquela mensalidade de R$130,00 que ele cobra se eu vender acima de R$1,800. Então, gente, pra quem vende acima de R$1,800,00, já vai ter que calcular aqui e colocar R$130,00 a mais nessa porcentagem aqui, mais ou menos, né? Mas vamos supor que você tá começando agora e tá vendendo menos que esse valor, então, talvez não precisa você colocar. Mas se você quiser colocar, também pode. Fiz aqui uma conta, gente. Coloquei aqui R$1,800,00 menos R$130,00 e cheguei ao número de 6%, mais ou menos, a mais que tem que colocar se você vender acima de R$1,800,00. Tá bom? Pra você conseguir pagar esse valor de R$130,00 de taxa. E eu tô falando aqui, gente, essas contas que eu fiz, assim, pode ser que tá tudo errado, mas assim, pelo menos eu cheguei a essa conclusão aqui, fiz várias contas e achei que dessa forma aqui dá certo. É 6% a 7% a mais pra cobrir essa taxa de R$130,00. Chegou ao valor de 34,8% no valor total de taxa cobrada pelo iFood. E isso pra quem vende acima de R$1,800,00. Eu vou colocando aqui os números na tela pra tentar exemplificar de uma forma melhor, tá bom? Mas vamos supor que o iFood vai cobrar 34,8% do valor. Se você tem o produto que você vende no seu delivery próprio por R$10,00 e você tem o lucro ali de R$3,00, R$4,00 no seu produto, O produto que você vai vender no iFood, você vai ter que colocar, vamos ver pra qual o valor. Se você colocar 30%, vai dar R$13,00. Mas quando o iFood tirar esses 34,8%, vai dar um valor bem a menos. Peguei uma calculadora aqui pra somar aqui junto com vocês. Então você vai ter que calcular assim, R$10,00 mais 53,8%. Esse valor de taxa que você tem que colocar é 53,8% acima do valor que você vende no seu delivery próprio. Chegando no valor de R$15,38. Então um produto que eu vendo no meu delivery próprio por R$10,00, eu tenho que vender no iFood por R$15,38 pra que na hora que o iFood tire o valor das taxas, eu consiga ganhar o valor de R$10,00, caia na minha conta o valor de R$10,00 e eu não perca, não saia no prejuízo. Então eu vou ter o mesmo lucro que eu tenho nas minhas vendas aqui por fora, tá? Eu tô vendendo produto lá no iFood por R$15,38. Vamos lá, R$15,38 menos 34,8%. R$10,02. Viu como deu certinho? Qualquer valor que você vá calcular, você vai colocar o valor do seu produto e você vai acrescentar 53,8% em cima que vai chegar o valor certinho. Porque depois quando o iFood tirar, você vai receber exatamente o valor que você vende no seu delivery próprio. Então gente, esse foi um achado aí, várias contas que eu fiz e eu cheguei a essa conclusão. Então gente, super fácil, anota aí no seu caderninho pra você tá colocando aí, pra você não sair no prejuízo. Agora deixa eu falar pra vocês, a porcentagem pra você que não quer tá colocando os 6% em cima, você acha que fica muito caro, você pode tirar os 6%. Então gente, o valor da taxa fica em 27,8%, nesse valor vai estar incluso somente os 23% de comissão, os 3,2% da taxa por cliente fazer o pagamento pelo aplicativo e mais 1,6% a taxa do repasse semanal, tá? Então chegou ao valor de 27,8%. Anota no teu caderninho aí pra você não se perder. E esse valor não tá com os 6% que eu coloquei ali que é o 130% mensal, tá? Você vai ter que acrescentar 39% em cima de todos os seus produtos, tá? Então vamos calcular aqui só pra gente ver se bate certinho. 10 reais mais 39% vai dar 13,90, menos 27,8%, 10 reais e 3 centavos. Tá? Veja aí se bate certinho, faça a conta aí na sua calculadora. Anota aí os valores aqui que eu te passei, tá? E agora deixa eu, se você quer, tá colocando aí no valor das taxas. A taxa que o iFood cobra de taxa de comissão, taxa de transação por cada pagamento feito pelo cliente. A taxa de repasse que o iFood cobra mais os 130 mensal e você quer acrescentar todas essas taxas aí no seu produto, o valor vai ser 53,8% em cada produto que você vai ter que acrescentar. Se você quer tirar os 130, você acha que vai dar um valor muito alto aí pra você cobrar do teu cliente? E você vende muito bem, né? Você não quer tá colocando essa taxa aí junto? Então, você vai tirar essa taxa. Então, vamos fazer de conta que o iFood vai ter que cobrar somente 27,8%. Você sabe que o iFood vai cobrar mais. Mas se você acha que não vai fazer diferença, Então, o valor que você vai acrescentar no seu produto vai ser 39% em cima de todos os produtos. Tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Chegando aqui no final de mais um vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Queria pedir pra você, se você é novo por aqui, se inscreva. Ativa o sininho de notificações pra você não perder nada, nem o vídeo que eu posto aqui. E deixe seu like no vídeo pra ajudar o canal. Deixe um comentário aqui abaixo, tá? Que ajuda muito o canal, fazendo com que a nossa família cresça cada dia mais. Um grande beijo a todos. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!